Galera, eu acabei de receber vários itens secretos de 2022 De 2022, tá preparado pra ver? Então, bora pro vídeo! Sabe, sabe galera, se liga, se liga, se liga E aí, meus queridinhos, tudo belezinha? Tudo top? Como é que vocês estão, galera? Porque, ó, eu tô muito feliz, velho, tô muito feliz Porque eu recebi os itens de 2022, galera É, eu recebi itens de 2022 para mostrar pra vocês Estão preparados? Eu nem vi ainda os itens, tá? Eu acabei descobrindo que saiu pra mim por acaso, tá? Eu só tenho até spoilers pra vocês Mas agora a gente vai ver de pertinho Juntos aqui os novos itens do PKXD Estão preparados? Então, vamos lá! Primeiro, já começamos aqui Tem com a roupinha, né? Tem a roupinha aqui nova Ó, essa roupinha incrível aqui Que vai sair O pacote, galera, vai sim sair Pra vocês também comprarem Essa roupinha Que é nada mais Nada menos Que de 2022 É isso aqui? É aquele ali? É esse aqui mesmo Mas a calça é prata A calça é prata Eu não sabia que era a calça é prata Ah, gostei, velho Gostei Mas eu acho que eu vou botar uma calça roxa Que vai combinar melhor Mas vamos lá Tem a calça Eu acho que tem um tênis Tênisinho também Se eu não me engano Tem um tênisinho bonito Olha que... Olha que... Mano Bonito Bonito Vamos ver se tem a luvinha Vamos ver se tem a luvinha Luvinha Não tem luvinha, tá? Não temos a luvinha aqui Vamos ver se tem um óculos Vamos ver se tem algum óculos Bom, galera Tô olhando isso em primeira mão Junto com vocês Se eu não me engano Eu acho que tem chapéu Vamos ver se tem um chapéuzinho aqui Hum... Não tem chapéu Não tem chapéu Será que tem asa? Será que tem asa? Será que tem asa? Bom, não tem chapéu Será que tem asa? Porque eu vi que tinha uma asa antes Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Então fica ligado aqui Que eu vou te mostrar agora Vamos ver o que temos aqui Onde pode estar Natal Será que é Natal? Não, não é Ah, tá aqui! É Natal! É Natal Ué, Natal? Mas isso aqui Isso aqui tava dito como seria o de Ano Novo Tá, galera? Pode estar no Natal aqui Mas esses itens aqui É pra ser tudo de Ano Novo Vou deixar aqui no cantinho Vou deixar assim, ó Bonitinho Pra vocês darem uma boa olhada A asa tá aqui, ó A asa tá aqui Também tem um Ó, cara, que legal Mano, sério Esses aqui são os novos itens, tá, galera? Novos itens do PKXD Ó, aqui Pra você poder sentar e bater aquela Aquela foto Também tem aqui Uma mesinha E tem um espelho que atravessa Ah, achei que dava de atravessar esse espelho aqui, hein Esse espelho parece até de atravessar, hein? Não sei não, hein? E bom, também temos aqui Essa pontroninha aqui Muito bonitinha E lembrando, galera Isso tudo aqui Vai sair pra vocês Poder comprar esse pacote Bom Não sei, tá? Já vou dizer Adiantar pra vocês aqui Não sei se vai ser por gemas Ou vai ser dinheiro real Ou vai ser moedas Que a gente vai poder comprar esse pacote Uma coisa que eu sei que eu amei Esse pacote Tá lindo demais Nenhum vídeo do canal E também você recebe muita novidade do PKXD Tá bom? Era isso então, pessoal Esses são os itens Ah, não Peraí Pera, 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 pera Quase que eu esqueço, galera Também tem um item de mão, né, galera? Tem esse da mão aqui Que a gente vai soltando bolinhas Ah, não explode Bom Top, 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 galera Agora sim Todos os itens De ano novo Ou melhor De 2022 É isso Um beijão E até mais Tchau, tchau